Você pode revirar o mundo Não entende como te perdeu Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito, esse amor mal morreu Acredito, seus desejos sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Não vai encontrar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tem uma sensação de estar vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame 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 Eu duvido que o calor dessa cama Eu duvido que seus sonhos não chamam por mim Acredito, esse amor mal morreu Acredito, seus desejos sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame 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 Eu duvido que você não me ame